Mesmo lá, rapazes e raparigas, tudo estão bem certinho. Vocês sabem que eu também tenho cantigas que por menos diminuem as pessoas. Agora quem vai cantar sou eu. E quem gostar do que eu cantar vai bater palmas. Quem não gosta é subia. Quem não estiver a subia e queira reclamar faz-me um emblema qualquer como um emblema bonito. Quem não gosta é subia. Quem não estiver a pito faz-me aquele emblema que eu fico logo a saber que não será nada bem. Há portuguesas, não é, Pedro? Está quieto, vem. Está quieto. Não fiz nada. Pá malta, eu agora vou fazer o teste aqui em Geneveve. É a primeira vez que aqui venho e também quero ir para Portugal com uma boa ideia. Portanto, vou fazer o teste. A política, não sei como é que é que está em Geneveve, mas eu já vou ver. Quem gosta, bate palmas. Quem não gosta, é subia ou então faz-me aquele emblema zingundolente, aquele emblema maroto que a gente aprende pequenininho. Vá, primeira marcha. Vá, quem não gosta é subia. Vá, olha a primeira. Eu até peguei ao fundo que eles vão entrar. Isso, arrebem-se que eles vão entrar. Não, 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 não. Vem para trás que eles vêm ali. Primeira marcha. Quem não gosta é subia. Vá. Rapaziada, escutei bem o que eu vos digo. Gritei todos comigo. Que vos pode. Acabastei aí e responde字 aí. Como vocês vivem ali em breve. swear isso. Bem vas, pode. Apapazias que que queri o consequento. Vem porque que euesto pra ver Luizuemu. Primas, pode. Apapazia que foi sóça em razão. Aí sim dolores البos. Primas, pode. Essa é a verdade. Ele que transitou seumento. É que o sombra foi viewável. Agora vamos à nossa, quem não gosta de subir? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não da gente de Janeiro e de Portugal. Então vamos àquele ditado antigo que é assim, olha... Portugal, olé! Portugal, olé! Portugal, olé! Portugal, olé, olé! Portugal, olé! Portugal, olé! Portugal, olé! Portugal, olé, olé! Esta salva de palmas que agora vou pedir é para o meu amigo Jair da Silva, quem eu peço uma grande salva de palmas. Vamos lá! Foi ele que me trouxe aqui, gente!